Beleza pessoal, aqui Fernando Braseiro, e hoje com mais um gamezinho diferentão pra Super Nintendo. Faltou o D, press start, vamos ver, ele é uma espécie de beat up, se não me falha a memória, eu baixei como sendo, ali rapaz, temos o fighter, o clérigo, que é bombadão, o, como é que é, dwarf, wizard e elf, cara eu vou, eu vou ser o, o fighter, acabou o tempo, ah rapaz escolheram por mim, não é meio que deu tempo. Vamos começar do fighter, olha aí rapaz, estilinho, golden axe, vamos ver, um aqui ele pula, não faz nada, eita, gastei acho que algum especial, e uma espadaça, tá, beleza. Tá bom, catar os itens é só passar por cima, beleza, olha ali rapaz, olha ali rapaz, eita pomba, vem monstrão, ah esse meu ataquezinho ele não é, tem um alcance, então não preciso esperar chegar tão perto pra, olha ali rapaz, achei um raiozinho. Pô, e ativou, eita pomba, ativou sozinho, bom que pelo menos os, bom não né, pelo menos é uma informação do game, os monstros aí estão morrendo com um ataque só, então eles não tem barrinha de vida, não sei por quem tem barrinha de vida, ó, esse aqui já tá aguentando, ó, esse aqui já é mais violento, aí eles vêm na voadeira ali rapaz, tá doido, eita, apertei o estado, ó, os que tem escudinho, eles aguentam mais, eita. Ah rapaz, meti poderzinha, rapaz, tem poderzinha pra usar, cadê as vidas, tá acabando a minha vida, o game é bacana, esse aqui deve ser legal de jogar de dois, só que, parece que os pezinhos dele são meio afundados na areia, ele é meio empurradinha né, vai ser um guerreiro boi, alguma coisa do tipo, tem uma predra, eita pomba, enemy. Eita, sai pra lá, gorducho. Tá, vamo lá, vamo na manha, vem tranquilo, vem suave. Ele vem nessas bolotas aí. No princípio eu tô dando, eu tô no meio dos ataques de bolota dele. Ele fica atacando meio que no aleatório. Ai. Eita pomba, já lascou tudo. Voltei, toma fogo. Ó, a princípio se eu ficar no meio dos ataques dele eu não tô mudando. Então, o ataque dele tem um vazado ali. Dá tempo de eu fazer um, umas porradinhas nele. Cadê, cadê tu? Eita, meu ataque não alcançou. Tá longe. Aí, chega perto. Meu ataque tem um alcance longo, mas não é tão, tão longo. Eita. Aê, rapaz, fogaréu. Oi, rapaz. Derrotamos o primeiro, o boss. Ele, teoricamente, é um jogo não muito difícil, né? Mas, opa, dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho. Dinheirinho, dinheirinho. Opa, rapaz, nível 2, olha aí. Ganhei um nivelzinho do nada. Tesouro no castelo antigo. Eu gosto de jogo linear, né? Eu gosto que o jogo vai me levando e eu vou fazendo as coisas. Eu sou meio tonto pra fazer. Pra fazer o... Olha, eu transformei eles em sapo. Que bacana. Então, se vai dançar, rapaz, vocês estão doidos. Vou pegar todos os braids. Muito dinheiro. Aê, esse especialzinho, ele tira a vida? Minha e deles, né? As bolotinhas voantes. Faz os especial também. Pena que eu sou muito tonto aqui, né? O que tá acontecendo? Nossa, eu perdi toda a minha vida? Bagulho louco. Ih, já vem um enemy. Olha ali, rapaz, que massa esse minotauro. Sai, vai lá, ó. Eita, pô. Tomei a chifrada. Bom que quando ele... Já voltou, já voltou apanhando. Então, tá bom. Vem, tio. Vem, tranquilo. Vai ficar pulando? Ainda vem, dibra aí. Tem que dibrar ainda. Tem que dibrar porque ele ataca também. Ainda vem, vem, vem. Vem, tranquilo. Eita, pomba. Tremeu a terra. Ah, caiu o chão. Ah, que legal, rapaz. Caiu o chãozinho. Toma, fogo no rabo. Aí, peguei a descosta ainda. Toma, rapaz. Aqui eu sou roubado, rapaz. Uso o poderzinho. Meto espada. E já se foi? Já se foi mais um nível 3. Olha ali, rapaz. Nível 3, vai dinheiro. E... Peguei mais um nível X, alguma coisa. Será que é o especial? Nossa, como é rápido os bagulho aqui. Bata o... O pico da montanha. Batalha no pico da montanha. Rapaz, o jogo é muito rápido. Já estou com... Sei lá, 48 pontos. Nível 3. Vamos ver aqui. Já veio uma caixinha. Não sei se isso aqui é dinheiro. É ponto. Sei lá. Não deu tempo de entender o jogo. Eu só chego e já estou matando os loucos. Bem tranquilo. Bom que todos os BDZs dropam alguma coisa. Aí, fogo é fogo. Ah, rapaz. Magia que transforma em sapo. Chupa. Ah, se eu destruo a magia... A bola... A magia acontece o... O bagulhete. Eu só tenho medo que ela fuja, né? Perder a magia ainda. Ó, esses que são mais verdinho e escuro. Eles aguentam mais pancada. São mais bombadinho. Eita, é. Estão no fogo. Ah, esses rosas devem ser... Nossa, esses rosas aqui são mais violentos ainda. E são mais rápidos. E resistentes. Tá, é, tio. Vocês não morreram, ó. Peguei nível. Vou empurrando a bolinha aqui. Eu dei uma cabeçada na bolinha. Olha ali, rapaz. Eu vou levando a bolinha. Que massa. Eu vou empurrando a bolinha até chegar o inimigo. Ah, que legal, rapaz. Não, vai fugir, né? Aí. Eu tenho botão de pulo? Nossa, eu não tinha usado nenhuma vez ainda. Ah, rapaz. Vem tranquilo, vem suave. Eita. Que isso? Que coisa é essa, rapaz? Que coisa é essa, rapaz? Eita, pombo. Largou o fogo em mim, ó. Vai ficar largando o fogo em mim. Te largo o fogo em tu também. Vem, quatro pontinhos de vida. Vem, vem. Vem tranquilo. Vem tranquilo. Ai, caramba. Eu defendi, mas foi sem querer, tá? Vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem, vem, vem. Vem, moleque. Vem tranquilo. Vem suave. Eita, pomba. Lascou. Tenho vida ainda, parece. Tá dançando e não tá morrendo. Eita. Tô com P1 de vida. Eita. Aí, lascou. Morri. Game over? Não. Temos a vida a zero ainda. Vem, dragãozinho. Aí, boa. Mais um boss eliminado, rapaz. O bagulho flui muito rápido. Vamos pegar os brindes? Pegar dinheirinhos. Aí, vai, vem. Aí. Nossa senhora. Até pra fugir é rápido. A caverna da Hydra. Vamos nessa parte 4 aqui na caverna da Hydra. Stage 4. Bom que ele nem te pergunta se tu quer continuar, quer salvar, quer fazer alguma coisa. Simplesmente vai. Vai, 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 vai. Tipo assim, vamos, vamos. Vamos que a gente tem mais o que fazer. Aí, meu bonequinho tá ficando poderoso. Olha ali, rapaz. É fake news. Me larga, larga, larga. Ah, rapaz. Tive que gastar um especial por causa de um baú fake news. Vem, vem pra casa. Não vou perder esse especialzinho. Não, você queria perder a Star. Tem uns Slime aqui também. Todo jogo tem um Slime, né? Esses RPG de antigamente. Eita. Ah, me larga. Eu vou morrer pro Slime. Continue. Ah, voltei. Eu voltei como mesmo. Não dá nem opção de... Voltar como outro. Vamos tentar... Ah, fala sério. Vamos tentar pra elas conhecer a Hydra. Eita, os dinheirinhos somem muito rápido. Vai, vai, vai. Volta, dinheirinho. Volta, dinheirinho. Volta, dinheirinho. Volta. Aí. Eita, não para. Agora ficou ralado. Olha o nível 6, rapaz. Agora tá ficando violento. Cavaleirinho. Cavaleirinho não. Fighter. Eita, pomba. Tem um rabão ali. Tem um rabão ali, rapaz. Eita, pomba. Essa aí é a Hydra. Eita, um me congela. Um dropa slime. Eita, pomba. Ah, fala sério. Me congela de novo. Levanta, pomba. Sai aí, rapaz. Nossa senhora. Isso aqui vai ser complicado. Eu não sei se dá pra matar uma cabeça antes da outra. Eu queria matar a de gelo primeiro. Eita, nossa senhora. Esse aqui, o Shenlong aqui me largou no outro lado do cenário. Ó, o Shenlong foi o primeiro a morrer. Ah, fala sério. Eu acho que ela morre na ordem. Na ordem que o jogo quer. Eita, pomba. Ah, isso foi a minha vida. Ah, Shenlong azul. Meu Deus, rapaz. Eu não sei se tem quantidade de continues, né? Ó, a cabeça do Shenlong de gelo já me... Já foi pro chão. Vem, vem. Vem, vem, tranquilo. Ai, nossa senhora. Essas mordidonas deles aqui é muito roubado. Aí, rapaz. Matamos a Hydra. Passamos para a próxima fase. Conseguimos chegar até a fase 4. Vamos pegar os dinheirinhos. King of Dragons. Estamos matando o dragão. Então, o nome... Faz... Ó, the red dragon guild has rising for his... Não deu pra ler o resto. Mas o dragão vermelho surgiu sobre alguma coisa. Entretanto, contudo. Porém, vamos deixar o estágio 5. Pra uma próxima oportunidade ou não. Espero que vocês tenham curtido. The King of Dragons. Se quiserem ele de volta, mandem nos comentários. Já falei demais. E até a próxima. E até a próxima.